Vem cá Biluco Tá com um trenzinho na boca e não tiro de jeito nenhum Tô uma engraçadinha gente Que coisa linda Cuidado nos documentos aí Animou criar peixe agora Júlio? Animei Agora vai É Mas na frente eu tava pensando É porque a gente dá conta de fazer um canil né Na relação dos cachorros bonitos desse hein Tirar umas crias Cachorros desse é caro com força né Quando vê assim E é doce né Eu pensava que esses cachorros eram mais valentes Será Tá mano Mas esse aqui é massinho Olha moço Chega ai de noite Aqui tá aqui quando eu deixei aqui Porque Heloína prendeu ele Viu nós conversando aqui se não fosse Isso aqui faz um barulho rapaz Olha Olha É daqui a pouco nós seguimos viagem né Dut Muito bonito aqui viu Muito bonito aqui viu Tchau 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 Tchau